E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui no canal com a Tinha! Oi gente, aqui quem fala é a Dinha! E hoje nós vamos ter um grande desfile na Peçarela, vamos então entrar pelo tapete vermelho e quem será que vai ganhar esse desfile de moda amiga? Não sei Mi, estou esperançosa para que nós estejamos no pote! Ai tomara, então façam as suas apostas nos comentários! Amiga, eu estou me sentindo meio azul amiga! Mas como você vai ficar azul completamente? Qual que é a sua ideia? Ai não sei, eu não sei, deixa eu ver aqui, close, ai meu Deus, quem sabe eu me transformo o que? Numa sereia, numa gatinha, num alienígena, não sei, deixa eu ver aqui ó, vou tentar botar esse aqui. Ah, ficou bonitinho gente, eu preciso agora de um rosto, olha chapéus, não, aqui deixa eu ver, vamos colorir o cabelinho, vamos fazer um cabelinho azul, mas eu não tenho cabelo Dinha! Eu estou careca, estou careca azul Dinha! Tá, eu já defini que eu quero um cabelo azul, só que eu não estou com cabelo gente, eu estou completamente perdida, é a minha primeira vez aqui amiga! Vamos ver, Mim, pera aí, eu não sei, pera aí, vamos procurar os cabelinhos, aqui é cabelo, aqui é hatches. É, pois é. Aqui, aqui tem cabelo também. Ai, mas eu queria uma maquiagem azul gente, deixa eu ver. Olha também, só que na maquiagenzinha você tem que ser das coisas deles lá, parece. Deixa eu ver, mas deixa eu ver, esse aqui, esse aqui tá amarelo, eu não quero amarelo, eu quero azul, azul, eu estou me sentindo a banda do Frozen, só que agora é muito tarde. Agora é muito tarde, porque agora eu virei a mulher dos gatos. Virei a mulher dos gatos, a mulher dos gatos careca gente. Meu Deus, onde é que tá o cabelo? Mano, sério, onde é que os cabelinhos, os cabelinhos bonitos? Props não é, pets não é. Ai meu Deus, Dinha, Dinha, tu também, tu também, tá careca Dinha? Eu tô careca, mas o pessoal aqui tá cheio dos cabelinhos. Dinha, o que que aconteceu? Oi Dinha. Ai eu posso escolher, aqui é a cor do meu cabelo. Tá, isso eu também escolhi, e aí? Não, mas aqui é hatches, aqui é hatches. Gente, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Eu escolhi hatches, é verdade, que anta que eu sou. Meu Deus. Ah, ainda bem que tem dois minutos ainda. Tem dois minutos. Ah não, tem bastante tempo. Tá, eu não tô vendo a Dinha, gente. Eu tô vendo aqui um cavalinho, um cavalinho. Tá, e onde é que tá o cabelo? É lá onde você pega o seu hatches. É onde pega o hatches? Um cabelão? É. Pera, vamos tentar. Aqui é o pets, props, clothes, premium. É bem no meio ali, bem no meio. Tá, é o hatches laranja. Vamos descobrir. Tem aqui os hatches. É tipo um cabelo assim, deixa eu ver. O que fala? É tipo aqui no meio, que tem uma casinha, que você entra aqui, ó. Design your hatches. Tá, design your hatches. Eu tô nos hatches, mas não tem cabelo aqui, Chanta, não. Aqui, Mi, vem aqui, peraí. Deixa eu já vou ali, peraí. Ó, eu tô... Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, purple crown não, gente. Purple crown não. Tá, vovó, finish, customize. Mas foi esse o único cabelo que eu achei. Olha aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui. Aqui, ó. Ah, muito bonito. Achei. Ó, mas vou botar aqui. Peraí, deixa eu... Deixa eu botar mais azul. Ah, agora sim, gente. Olha que linda! Que linda! Gostei! Gostei! Ah, eu tô bem azul. Tô super, super azulzinha. Tá, e os pets, será que são pagos? Vamos dar uma olhada. Ah, será que eu não descobri agora. Eu queria um gatinho. É, não pude entrar. Não pôde. Não pôde entrar? Não pode, porque já tá acabando. Gente, aqui pode. Não, porque a gente que paga, né? Não é pra nós, minha. Mas eu tô aqui, eu tô aqui dentro. Eu tô. Não, mas não me expulsaram, não me deixaram entrar, não. Uh! Não, mas aqui é tudo Robux, gente. Aqui é tudo Robux. Aqui tudo é caro, deixa eu ver. Ah, tudo Robux, não. Só que entrar, eu pude entrar e ver e mostrar pro pessoal. Ai, não. Mas a galera sabe como que é. Pois é, tá, as roupas eu já fui. Os pets eu já fui. Será que é no Create Hats que eu mudo? Deixa eu ver. Não, gente, mas no Create Hats eu tenho aqui. Ah, acabou. Vamos desfilar no tapete vermelho. E rufem os tambores. Olha, chegando a limusine, o povo. Olha ali que cheque, os paparazzi e tudo. Vamos ver aqui a roupinha da menina. Essa aqui é a Vika. Ah, tá bonitinha, charmozinha, charmozinha. É, gente. Todo mundo nos cabelos azul aqui. Pois é. A gente tinha que ter feito... Olha, sou eu! Sou eu! Luz na passarela. Aqui lá vem ela. Que linda que ela tá. A menina dos gatos, gente. Olha só. Me daninha em quietinha. É. Que massa. É verdade. Muito bom, cara. A gente tinha que ter feito uma coisa meio deprê, né? Tipo, ah, estou me sentindo meio blue. Ai, triste. Verdade. É, mas não, está todo mundo coloridérrimo. Eu podia ter feito alguma coisa frozen, mas também me esqueci. Essa aqui está uma sereia charmosa. Olha! Estrelas. Está até desfilando. Não acredito. Que máximo. Muito trip. Ó, vamos ver a Maddie. Vai desfilar. Como será que ela está? Olha que bonita, tá? O cabelo dela está legal, mas a roupa está mais comunzinha. Acho que a sereia estava mais arrasando. Sim, tá. Muito trip, gente. Para quem curte aí os joguinhos de desfile de moda, estamos estreando no canal, então, o Fashion Rumble. E se vocês quiserem mais, vocês já sabem o que fazer, né? Deixar o seu like no vídeo, compartilharem, se inscreverem no nosso canal e no canal dos Dois Marmotas, caso não estejam inscritos. Ativarem as notificações de vídeo clicando no sininho e nos seguirem em todas as redes sociais. Os links estão na descrição, junto com o link da playlist de vários outros vídeos de Roblox para vocês conferirem aqui no canal. E deixem também várias sugestões de outros minigames que vocês querem que a gente traga por aqui. Eu acho esse cabelinho tão fofinho, amiga. É muito bonitinho. Né? Desarrumadinho. Com coquinho, coquinho assimétrico. Coquinho, sabe? Muito bonitinho. Pelo que, né, gente, não... É, né? E tu viu que é grande, mas... Ô, Dinha! Dinha! Quero ver desfile! Quero ver desfile de cabelão! Olha! Eu tô sem plórias, gente. Tô muito sem plórias. Ai, gente, que gracinha. Deixa eu ver. Urban Outfit. Urban Outfit kawaii! Muito fofa a pose que ela fez, gente. Ai, você vê que preta você tá toda... Toda, toda se achando. Não, e o engraçado que eu vi que a grande maioria tá com roupa da Adidas. Tipo assim, clássico, blusa Adidas com calça jeans. É o look... Olha só, ela tá patinando! Meu Deus! Ah, adorei isso aqui. Ó, ela vai ganhar pontos. Só pelo glamour, né? Porque não tem nada. Não tem nada de azul. Mas tudo bem, tá valendo. Quem será que ganhou? Amiga, arruvem os tambores! Dinha está na passarela, está no pódio! Like favorito sempre pra Dinha. Ah, obrigada. Obrigada, amiga. Muito bom. Superhero, amiga! Superhero! Isso vai ser o meu deus! Meu Deus! Tá, peraí. Vamos começar com as roupas, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu ainda sou muito noob nesse jogo. Vai jogando o que a gente aprende, Mim. Vamos lá. É, é verdade. É jogando o que a gente aprende. Mas não tem nenhuma roupa de super-herói, não, gente. Então, né? Isso é o porinho da questão. Não, é... Mas tem umas roupas muito legais. Tem, tem umas roupas muito bonitas. Não é que nesse aqui, ó. É designer clothes. Vamos entrar nisso. Tu vai entrar? Tá, eu vou entrar também pra mostrar pro pessoal. Ah, dá pra fazer igual lá no design, que você pesquisa roupas. Olha, que legal! Vou colocar aqui. Super... Não tem. Hero... Peraí. Também não tem. Wonder... Também não tem. Ai, meu Deus, Dinha. Tu achou alguma coisa? Achei do Bat. Da Batgirl. Da Batgirl. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Como é que é mesmo do Superman? Deixa eu ver. Não vai ter também, né? Não. Tem do Comando. Ai, meu santo Cristo! Deixa eu ver o que que é que tem aqui. Eu coloquei um pijaminha do Bat, mami. Tu colocou? Ai, que bonitinho! Ai, eu achei ele aqui! Tá. Ai, meu sucesso! Ai, eu tô de coraçãozinho. E agora, gente? Deixa eu ver aqui nas pants. Eu vou tentar fazer alguma coisa look kawaii, fofinho. A catafécio. Pode você ser a heroína, né? Né? Eu vou, eu acho que me transformar, deixa eu colocar aqui, ó, em Finish Customize. Eu vou me transformar na heroína do algodão doce. Super! Adorei! Adorei! Gostou, amiga! Tá, eu ainda tenho dificuldade de entender onde é que eu ponho o raio do cabelo. Aqui! Ô, Mirelle! Como você tem problemas, amiga? Olha só! Meu Deus do céu, tem muito cabelo. Nossa, mas eu não sei que cabelo eu posso usar com esse daqui, gente. Deixa eu ver. Ah, não. Esse aqui é caro. Cara, tem muita coisa cara. Não tem muita coisa gratuita, não. Deixa eu ver. Ah, eu gostei, ficou fofinho. Ficou fofinho. Dá pra pegar? Não, peguei sim, peguei sim. Ai, eu fechou então. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de aclinhos. Salta um minuto e pouco. Um aclinhos pode ser de coração. É, amiga, eu acho o seguinte. O pessoal vai ter que ser muito criativo na votação. Vai. E olhar pra mim e pensar assim. Ah, ela é uma super heroína do coração do algodão doce. Porque, ó, tá difícil o negócio. Ai, a maquiagem do Cotton Candy é paga, gente. Poxa vida. Não, mentira. Uhum. Justo? Deixa eu ver se eu colocar. Ai, tudo pago. Mas é uns abusos aqui. O butterfly. Que rosto que eu vou. Cara, só tem coisa paga. Mas é fofinho. Unicórnio, imagina. Deixa eu ver esse aqui. Ai, não. Desisto. Vai logo. Aqui. Finish com os demais. Eu vou aqui. Onde é que tá o faces? Hatches faces. Deixa eu ver o que eu consigo aqui, ó. Ai. Vou colocar aqui, ó. Meu Deus, Dinha. Não. Eu quero devolver. Ai, onde é que eu tiro? Remove props? Não. Remove packs. Nossa, não tá. Não tá. Meu Deus. Eu não tô conseguindo remover, gente. Eu sou um fiasco nesse jogo. Meu Deus. E calma. Calma que você consegue. Tá. Eu não consigo remover. Eu vou botar... Meu Deus. Eu vou passar mal aqui de rir, gente. Pera. Não, Dinha. Eu fiz uma combinação. Eu fiz uma combinação que, olha, só me vendo na passarela pra tu entender o drama do negócio. Meu santo, Cris. De botar aqui o cabelo bem rosa. Ah, botou o óculos bem rosa? Não. Eu quero aqui o cabelo. Cabelo aqui assim. Ai, gente. Ai, meu Deus. Deixa que Deus quiser, meu pai amado. Que medo. É que o pessoal tava muito bonitinho. Eu vi o pessoal andando ali. Sério. Eu não vi. Então vai ser uma surpresa pra mim. Meu Deus. Vamos lá, minha. Ai, gente. Eu espero que o pessoal tenha muita criatividade na hora da votação e me enxergue uma heroína da natureza. Eu acho que era a Super Hero Invisível que ela apareceu e ninguém viu. É verdade. Agora sou eu, Dinha. Você está preparada, Dinha? Estou preparada, minha. Você está preparada? Eu vou até colocar aqui, ó. Animações aqui, ó. Bailarina. Uou. Eu ferrei a minha roupa, gente. Eu ferrei a minha roupa. Mas tá. Eu prometo pra vocês que eu vou treinar offline pra fazer umas coisas muito divertidas. Dinha! Quero ver. Nossa. Eu sou a Batgirl bigodão. Que cabelo show. Olha só. Com um mega disfarce com esse bigode. Amiga. Arrasou demais. Parabéns, amiga. Ah, eu peguei o baixo pra ver o jeito. E é um pijaminha. Sim. Olha, nós temos um sorvete vindo por aí. É a heroína do sorvetinho, gente. Viu só? A minha é do algodão doce. Tem que ser criativa lá. A gente tem que entender toda a referência da galã. Verdade, isso aí. Bem assim mesmo. Meu pai amado, quem será a próxima? E só temos meninas hoje desfilando, né? Sim. Aí, ó. Essa que eu vi. Deixa eu ver. A Batgirl, olha. Ah, não, gente. Arrasou demais. É a super heroína. Ela é a super girl. Sim, ela é a super girl, gente. Arrasou total. Agora, como ela achou a blusinha, não tem a mínima ideia. Digitei super girl, super man e super hero. Digitei também todas essas coisas. Não achei, não achei do Batman só. Eu acho que isso aí é gente que tá há muito tempo jogando. Que já sabe tudo das manhas. É, sabe todos os esquemas. Olha, olha essa, Dinha. Olha essa, Dinha! Não! Nossa senhora! Ficou muito incrível, gente. Aquela foto do Naruto. E agora? Acho que ela ganhou. Ela ganhou. Uou! Diga de novo no pódio. Foi só nessa o segundo lugar, gente. Foram só super heroínas mesmo, gente. Gente, que legal. Arrasaram demais. Mas bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. se divertido muito com o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, já sabem o que fazer. Deixar aquele like, aquele favorito. Se inscreverem no canal. E também no canal dos dois marmotas, caso não estejam inscritos. Hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês. Like, favorito sempre. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.